É o bebê aí? Você tinha uma prova lá em sua casa que estava fazendo alguma... ... alguma coisa que ela estava fazendo... ... está mesmo, não viu? ... você entrou... ... aí... ... aí liberou... ... a voz de catador, aí... ... eu não disse nada... ... eu não disse nada que você tinha... ... porque você tinha notado... ... aí... ... aí... ... esse foto, olha aqui... ... tem algum problema? ... se você quer, está mal o seu ganho... ... por quê? ... porque ele se pegou...